Galera, enquanto nós aguardamos aí ansiosamente pelo anúncio oficial, né, com o trailer, na verdade, do Mortal Kombat 12, que tal a gente retornar lá nas postagens do Edboom que aconteceram não tem muito tempo, que pra mim, cara, acabou ali confirmando de certa forma alguns personagens que vão aparecer no Mortal Kombat 12, enquanto outros ali ficaram meio ambíguos devido às respostas dele. Eu separei todos esses posts aqui pra gente poder conferir de perguntas feitas relacionadas a lutadores aí do Mortal, e nós vamos conferir juntinhos, meus amigos. Saudações, delícias, eu sou o Caio Nobre, vamos lá pra mais um videozinho de Mortal Kombat nesse canal delicioso. Se você tá curtindo esse conteúdo, já deixa aquele likezão maroto, se inscreve aí no canal e ativa o sininho pra na penultificação dos próximos vídeos, galera. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, vocês conhecem o procedimento, acesse o nosso site, que é o meialua.net, pra poder ficar podendo as notícias, críticas de filmes, análises de jogos, e se você puder, considere se tornar um membro ativo aqui do canal pra poder ter acesso a recompensas exclusivas, como o nosso grupo de subs lá no WhatsApp, pra gente poder trocar uma ideia todos os dias, participar de sorteios exclusivos para membros e ter o seu nome eternizado nas telas finais dos nossos vídeos. Se você não puder, só deixa aquele likezão aí, assiste o vídeo até o final, e deixa um comentário sobre o tema proposto, que já ajuda imensamente, galera. Então vamos lá, pessoal. Seguinte, deixa eu trocar a minha tela aqui, porque eu já estou com o Twitter do nosso querido Bumbum devidamente preparado aqui naquele último Ask Me Stuff que ele fez lá pra dezembro, se eu bem me lembro, né? Temos aqui a data 10 de dezembro, que foi feita essa pergunta pra ele relacionada ao nosso querido Tremor, e são vários tweets que eu separei aqui pra gente poder ver e ir comentando com base na resposta dele, porque isso daqui foi antes da gente ter aquela confirmação de que Mortal Kombat 12 estaria vindo ainda este ano. Então vamos lá, caras. Um personagem que muita gente tem perguntado pra ele também, e eu vejo na comunidade, é o nosso querido Tremor, e esse usuário aqui, o Inconsiderate Raccoon, perguntou pro Ed Boon no dia 10 de dezembro se veremos Tremor retornar em um jogo de Mortal Kombat. E aí o Ed Boon, cara, simplesmente respondeu aqui, ó, Very, very likely, ou seja, é muito, muito provável. Esse tipo de resposta da forma como ele fez aqui, diferente de outras que ele costuma fazer, pra mim já foi uma espécie de confirmação de que a gente pode ver o Tremor retornando sim no Mortal Kombat 12, tá? E aí, ó, seguindo aqui, tem alguns personagens, inclusive, que muita gente queria saber, que tava meio curioso, tava meio na ansiedade aí pra poder ver se eles voltariam ou não, e eles vão aparecer aqui no decorrer dos tweets, simbora. Esse próximo aqui, eu acho que todo mundo já imagina, eu acho que não vai ser surpresa pra ninguém ver ele aparecendo, O Pokey Cactus, né, perguntou pro nosso querido Ed Boon, Probabilidade de vermos Reptile novamente em breve? Aí ele falou, Good. É uma boa probabilidade da gente ver o Reptile retornando. Até porque, né, meus amigos, Reptile tá aí na geladeira desde o Mortal Kombat X. Ele apareceu no Mortal Kombat 9, voltou ali no X, e aí eles deram umas férias pra ele no Mortal Kombat 11, e muita gente acabou sentindo falta do personagem e querem ansiosamente o retorno dele no Mortal Kombat 12, assim como eu e muitas pessoas que eu conheço também que gostam da franquia e tudo mais. O Reptile é um personagem muito foda e eu gostaria muito que eles retrabalhassem ele de uma maneira melhor, mas vamos ver. Continuando, meus amigos, mais um personagem aqui que eu vejo muita gente perguntando na comunidade, é a nossa querida Tânia. Sim, ó, você pode trazer de volta Tânia no Mortal Kombat 12? Aí ele falou, sim, nós podemos, fique ligado, esse Stay Tuned aqui vai aparecer um monte, cara, nesses Ask Me Stuff dele. E aí, antes da gente partir pra um próximo personagem, teve mais um cara que perguntou sobre a Tânia, e a resposta do Ed Boon foi um pouco diferente, se liguem, ó. Vou até voltar aqui, ó. Reparem na questão do horário que foi feita a pergunta, foi basicamente no mesmo horário, e o Ed Boon respondeu esse cara aqui no dia 11 de dezembro, às 12h57, ó lá, AM, né? E esse daqui, ele respondeu no dia 10, tá vendo? Ele respondeu esse cara aqui antes, e esse aqui que eu acabei de mostrar pra vocês, ele respondeu depois, falando que pode, e que pra poder ficar ligado. Só que nessa resposta aqui, no dia anterior, que ele deu pra esse JessTality, que perguntou sobre a Tânia também, ele simplesmente respondeu, eu gostaria que nós pudéssemos responder. Ou seja, nessa primeira resposta que ele deu aqui, porque esse aqui foi o primeiro tweet, ele deixou a parada meio ambígua, tipo, ó, não posso falar, eu não posso me comprometer aqui agora, respondendo isso pra você e tudo. E aí no dia seguinte, quando ele foi responder aquele outro cara, que a gente viu que foi no dia 11 ali agora, né? Ele vai e manda uma falando que eles podem sim trazer a Tânia de volta, pra gente poder ficar ligado. Então esse foi mais um tweet aí, que me deixou com a pulguinha atrás da orelha, que pode ter sido uma leve confirmação aí, de que a Tânia pode estar de volta no Mortal Kombat 12. A gente viu que ela esteve no Mortal Kombat X, né? Ela veio como uma DLC, uma personagem DLC. E eu acharia muito legal se ela voltasse pro 12 sim, porque o gameplay dela no X é bem legal, cara. E aí seguindo aqui, galera, dois personagens, inclusive um deles, muita gente pergunta nas nossas lives aí, com relação ao retorno e tudo mais, é o nosso querido Striker. Olha só, o cara pergunta sobre Striker e Cassie, na verdade, né? Se a gente vai ver o retorno deles em algum momento e tudo mais. E aqui, ó, nós temos duas respostas, porque esse mesmo cara mandou falando que ele gosta de personagens que usam armas e tudo. E aí o Ed Boon respondeu um ok, mas a resposta dele mesmo para a pergunta feita do Striker e da Cassie, foi simplesmente um stay tuned. Tipo, fique ligado. Ele não falou aquele negócio lá de não posso responder, eu gostaria de poder responder, mas não dá. Não, ele simplesmente colocou um fique ligado. Cassie, eu tenho as minhas dúvidas, sendo bem sincero pra vocês, por conta até mesmo da questão das linhas temporais ali, né? Porque eles vão seguir o final do Mortal Kombat 11, e a gente não sabe exatamente qual final vai ser o core, vai ser o núcleo ali, pra eles darem prosseguimento à história do Mortal Kombat 12. Inclusive, tem coisas pra gente poder conversar acerca disso daí, não só sobre esses dois finais, mas coisas além. A gente vai ver de fazer um vídeo sobre isso daqui ainda, tá? Mas, ficou nesse negócio aqui do Fique Ligado. No entanto, o nosso querido Striker é um personagem que apareceu no Mortal Kombat 9, e não aparece desde então. E tem muita gente que pergunta, mano, cadê o Striker? Vocês não vão voltar com o Striker não, e tudo. E a gente teve um personagem que foi o Robocop, no Mortal Kombat 11, que fez muito bem às vezes do Striker, por assim dizer, né? Porque ele usa uma arma de mão e tudo mais, assim como o Aaron Black também utiliza armas de fogo no seu panteão de golpes ali, mas eu acharia muito legal que eles retornassem com o Striker também. Embora, para mim, viu, pessoal, não faça tanta falta, sendo bem sincero. Acho o personagem legal, mas pra mim não faz muita falta, mas eu sei que pra muitos de vocês fazem. Eu acho que seria legal eles repaginarem o personagem, colocarem ele na história de alguma maneira, até porque eles têm esse costume de deixar alguns personagens na geladeira, de férias por um tempo, e aí do nada eles retornam com ele. Assim como aconteceu, por exemplo, com o Fujin, que não aparecia como personagem jogável desde o Armageddon e voltou aí no 11. Então, tudo é possível, né? E aí, meus amigos, continuando aqui, mais uma personagem que a galera tem perguntado bastante com relação ao retorno dela, tá? Que é a nossa querida Sirena. Sirena será jogável novamente? Nos diga também, por favor, os seus pensamentos sobre ela. E aí o Ed Boon responde, não consigo imaginar que a vimos pela última vez. Porque, assim, a última vez que nós vimos a Sirena, independente de ser jogável ou não, foi no Mortal Kombat X. Vocês lembram que o momento eles vão lá pra Netherrealm e tudo, acho que a campanha, se eu não me engano, a parte do Jax, o capítulo dele, e a gente encontra a Sirena, ela dá uma ajuda lá pros heróis e tudo mais. Então, aquela ali foi a última vez que a gente viu a Sirena aparecendo e depois sumiu. Não apareceu como personagem jogável nem nada. Inclusive, rolaram rumores durante o Mortal Kombat XI ali, depois que ele foi lançado e tava vindo aí os Kombat Packs e tudo mais, de que ela poderia ser uma possível personagem, uma potencial lutadora aí pra poder vir no Mortal Kombat XI, o que acabou não acontecendo. Mas, de acordo com essa resposta do Ed Boon aqui, né? Que ele não consegue imaginar que a gente viu ela pela última vez, quem sabe ela não apareça aí no Mortal Kombat XII. Então, essa daqui ficou meio ambígua, por assim dizer, né? E aí, meus amigos, dando prosseguimento aqui, ó. Mais uma personagem. Scarlet irá aparecer no próximo Mortal Kombat? E essa resposta do Ed Boon foi de uma maneira que a gente não pode interpretar como uma possível confirmação. Ele simplesmente disse, eu não posso responder. diferente do Tremor, que ele colocou very, very likely, né? Que é muito, muito provável. Boas as chances do Reptile voltar. Que eles poderiam sim retornar com a Tanya aí, pra gente poder ficar ligado. Aqui não. Aqui ele simplesmente falou, ó. Não posso dizer nada e é isso, saca? Então, ficou realmente muito ambíguo aqui. A gente não pode levar como uma possível confirmação por parte dele. Seguindo, meus amigos, esse daqui é bem interessante, porque não perguntam sobre o retorno de Heiko ou Shao Kahn. Ele só pergunta para o Ed Boon pra qual desses dois personagens aqui ele tá mais ansioso, entendeu? Heiko ou Shao Kahn? E ele simplesmente responde, Heiko. E isso é uma coisa que a gente tem até debatido, acho que na nossa última live do MK2 a gente falou sobre isso também, que o Heiko, ele é um personagem que foi pouquíssimo explorado, ele apareceu lá na Era 3D e depois ele teve uma participação na HQ do Mortal Kombat X e acabou. Eles podem sim pegar alguns personagens da Era 3D, como tem um tweet falando sobre isso daqui, que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouquinho, dar uma repaginada nele e incluí-lo na história de alguma forma. De repente, com uma aliança ali com o Havik ou com algum complor com esse personagem, como aconteceu ali no Mortal Kombat X que acabou que o Heiko foi enganado, mas a gente sabe muito bem como é que as coisas funcionam. Havik também é um outro personagem que eu gostaria muito de ver retornando e eu acho que ele vem no Mortal Kombat 12 também. Isso aí é uma ideia realmente da minha cabeça, ele repaginado ficaria muito bom e eu acho que ele se encaixaria muito bem como um vilão. Mas seguindo aqui, meus amigos, porque nós temos mais alguns que eu vou poder mostrar pra vocês, Cabal irá retornar no próximo Mortal Kombat? O Ed Boon responde também de maneira ambígua. Hum, talvez? Assim, levando em consideração que o Cabal é um personagem bem legal, bastante interessante, que acabou não aparecendo no Mortal Kombat X, deram umas férias pra ele ali e ele voltou no Mortal Kombat 11, eu não vejo motivos pra não trazê-lo no 12 porque ele é um personagem muito da hora, a comunidade gosta muito dele e por favor, sem aqueles pulos com peidinhos que o Cabal tem. Ninguém merece, pelo amor de Jesus Cristo. E aí, seguindo aqui, meus amigos, bora dar uma aceleradinha que ainda tem mais alguns pra poder mostrar pra vocês. Shinnok retornará como um personagem jogável? O Ed Boon respondeu, Prolly, ele deu uma diminuída na palavra probably, que é provavelmente. Então, a gente tem uma resposta aqui que pode ser também, como as primeiras que ele deu lá dos outros personagens, uma possível confirmação de retorno do Shinnok, que ficou na geladeira e ele apareceu na campanha do Mortal Kombat 11 e tudo mais, mas não esteve como um personagem jogável. Pode ser que ele apareça novamente no Mortal Kombat 12. E aí, dando prosseguimento aqui, meus amigos, essa daqui, rapaz, essa daqui, eu tenho certeza que muita gente já tá ansioso desde o fim do 11 se ela iria voltar mesmo ou não no Mortal Kombat 12, que é a nossa querida Milena. E o Ed Boon, ele foi muito esperto ao responder aqui, eu não deveria responder isso. Isso daqui pode ter várias interpretações. Ele pode realmente não falar, poder levantar expectativas ou acabar negativando e a galera cai matando em cima dele se a Milena não tiver. Então, ele foi muito esperto, aqui tá bem ambíguo, não dá pra gente poder dizer se ela vem ou não, a gente vai ter que esperar. E aí, dando prosseguimento aqui, meus amigos, o último tweet deste vídeo, eu deixei ele realmente por último, poder trazer aqui pra vocês, veremos algum personagem da Era 3D retornar no Mortal Kombat 12 e o Ed Boon respondeu, sim, vocês vão, vocês irão e nós teremos sim personagens da Era 3D aparecendo aí no Mortal Kombat 12, meus amigos. A gente já trouxe alguns aqui, vocês viram, falamos de Reiko, falamos até mesmo de Havik, então eu acredito que nós vamos ter boas surpresas de personagens que não aparecem a Orr muito tempo que eles vão dar uma boa repaginada assim como eles fizeram com o Fujin pra poder trazer no Mortal Kombat 12 ali e eu acho que vai ser da hora pra caramba se a gente tiver Reiko, Havik, Ashura, Limei, Nitarra, também como personagem que eles podem retornar repaginada. Não sabemos exatamente como é que vai ser o esquema, quantos personagens virão e tudo mais, isso aí a gente vai ter que esperar, mas eu espero que eles façam um roster bem contundente. Se vocês quiserem que a gente faça um vídeo se aprofundando mais no roster e tudo, deixa aqui embaixo nos comentários o seu feedback que a gente pode fazer se vocês quiserem dar alguma ideia também. Fiquem à vontade, meus queridos. E com isso eu vou ficando por aqui. Acabaram-se os tweets relacionados a personagens aqui que o Ed Boon deu algumas respostas que podem ser confirmações, a gente tem que esperar pra poder ver oficialmente 100% e algumas também meio ambíguas. Agora eu quero saber de você aí, querido espectador que tá assistindo agora, o que vocês acharam dessas respostas do Ed Boon aqui? Quais desses personagens que foram citados no vídeo de hoje vocês acham que irão retornar? E alguns outros também que eu não citei aqui, que não foram falados ou perguntados pela galera para o Ed Boon que vocês gostariam de ver no MK12. Eu vou adorar ver a opinião de cada um de vocês, meus amigos, e mais uma vez não se esqueçam de deixar aquele likezão, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, um beijão para todos vocês aí, até mais e... fuemos, meus amigos! E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri